Esta foi a segunda de três etapas dentro deste mês de setembro, referente a operação Bairro Seguro. Projeto desenvolvido por diversos organismos da segurança pública em todo o estado de Mato Grosso. Nós tivemos aí uma diminuição nos índices de roubo, furto, aumentamos a apreensão de arma de fogo. É visível até na imprensa que todo dia nós estamos recuperando veículos roubados, estamos recuperando as armas de fogo. A população, com esta segurança, está nos passando informações que subsidiam o nosso trabalho. A operação, se for transportar ela em uma palavra é sucesso. Ela está sendo feita com excelência, os órgãos da segurança pública estão unidos e empenhados a desenvolver este trabalho. De acordo com o oficial da PM, primeiro é feito um trabalho de triagem. Neste caso, a atuação tem sido acentuada nos bairros em que se registra alto índice de roubos a residências e veículos. Além das abordagens em pontos distintos da cidade. A gente vem trabalhando com indicadores de criminalidade, trabalhando com análise criminal, com inteligência. Nosso objetivo é atacar esses indicadores para que eles diminuam. E isso está acontecendo. Quais são esses indicadores que nós usamos? Questão de arma de fogo, questão de roubo a residência, roubo a patrimônio, roubo a pessoa. Questões de mandato de prisão. Conseguimos aumentar a nossa abordagem, conseguimos aumentar a nossa porcentagem de pessoas conduzidas por esses mandatos. Questão de homicídios, combater com essa sensação de segurança, combater a questão do homicídio. Cada arma que nós tiramos da rua, cada arma que nós tiramos de circulação, é um possível roubo, é um possível ilícito que nós evitamos com o nosso trabalho.